Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Clube Vitrine Digital e hoje eu vou mostrar aqui na prática como é que eu gerencio as minhas vendas lá da Netshoes ou da Zatine. Então se você vendeu na Zatine ou na Netshoes e não sabe o que fazer, você vai conseguir saber agora por esse vídeo, tá bom? Aqui na tela da Netshoes eu vou entrar aqui na tela inicial e se vocês observarem aqui ó, tem algumas coisinhas coloridinhas, né? Data de aprovação, aqui está hoje e eu tenho um pedido hoje, tá? Isso aqui ele me indica então o pedido e o tempo que ele está correndo aqui na Netshoes. Eu vou vir aqui em pedidos no menu lateral esquerdo e aí eu tenho um pedido aqui com status aprovado, tá? Não vou mexer aqui agora, eu vou lá no Blink, vou vir aqui em vendas, pedidos de venda multi loja, vou selecionar aqui a conta da Netshoes e já apareceu aqui para mim aquela venda, tá? Eu vou importar esse pedido aqui lá para o menuzinho de vendas do Blink, está falando aqui que já foi criado esse pedido, vou vir aqui em vendas, pedidos de venda. O que eu fiz até agora? Eu peguei o pedido de venda aqui multi loja, escolhi a Netshoes e mandei para o meu pedido de venda dentro aqui do Blink. Ok, mandei aqui. Agora eu vou selecionar esse pedido e vou vir aqui ó, no menu lateral direito, gerar nota fiscal dos pedidos selecionados. Deseja realmente gerar nota? Sim. Aguardo carregar aqui e ele já vai mudar para o menu aí, notas fiscais. Está vendo aqui que a nota está em situação pendente? Eu vou selecionar esse daqui e vou aqui ó, enviar notas selecionadas. Eu vou enviar lá para a CFAES, né? Enviar notas por e-mail, pode deixar e vou enviar aqui selecionadas, tá? Eu não mexi dentro da nota nem dentro do pedido porque ele já pega tudo aquilo que vem da Netshoes, né? As informações do comprador, as informações do produto que eu vendi e eu já tenho aqui no Blink também, né? Configurado as informações da minha empresa. Então basta que eu pegue o pedido de venda multiloja, eu importo para o pedido de venda aqui dentro do Blink e pedir aí então para o Blink enviar a nota fiscal para a Secretaria da Fazenda lá, para o CFAES, né? Então aqui está, notas enviadas, uma nota enviada, ok. Já foi enviada ou seja, já foi emitida, tá? Aqui está autorizada. Agora eu preciso enviar essa nota lá para a Netshoes. Então eu vou vir aqui no canto, no menu direito aqui e enviar dados para a loja virtual. Vou selecionar Netshoes. Enviar dados de nota fiscal, sim, isso aqui é muito importante marcar, senão não vai dar certo, tá? Então eu preciso enviar lá para a Netshoes e seleciono aqui enviar dados de nota fiscal. Enviar. Uma vez que ele envia nota fiscal, é a partir do envio da nota fiscal do recebimento lá no Netshoes que você vai conseguir gerar a etiqueta de envio. Então se você não enviar a nota fiscal, você não consegue gerar a etiqueta de envio, tá? Ok, enviei. Vamos lá para a Netshoes para ver o status dele. E aqui ele já está como faturado. Uma vez que o status dele está mudado para faturado, porque a Netshoes recebeu sua nota fiscal, você consegue vir aqui em Vendas, NS Entregas, Pedidos. Você vem aqui e aí já consegue marcar o pedido aqui, ó. Tá vendo que o status da etiqueta está não requisitada? A gente vai vir aqui e solicitar coleta, tá? Iniciar processo de coleta. Isso não significa nada que vai vir um caminhão na sua casa e coletar, não é isso? É só o nome que eles chamaram aqui no sistema. Então eu pedi coleta, ok. Dou um atualizar aqui na página. Aí eu venho aqui em Etiqueta, ó. Aí a gente seleciona se quer A4 ou se é impressora Zebra, né? E baixo a etiqueta. Uma vez baixada a etiqueta, agora você já está apto aí para postar. Você vai pegar a sua etiqueta, a nota fiscal e vai colocar no pacote. Para imprimir a nota fiscal aqui no Bling, ó. A gente vem aqui, ó. Gerar PDF da UF. Selecionar, gerar. Ele vai gerar. No meu caso, como eu trabalho com dropshipping, eu pego essa etiqueta e a nota fiscal que eu acabei de baixar e compro o produto lá no meu fornecedor. Comprando o produto, eu envio para ele a etiqueta e a nota fiscal que eu acabei de baixar e ele vai postar para mim. Eu não preciso me deslocar, porque eu trabalho no formato de dropshipping, né? Vendendo produtos que eu não tenho em estoque, tá bom? Então esse vídeo eu queria mostrar para vocês na prática como é que eu gerencio as vendas aqui na NetShoe, na Zatine. Espero que esse vídeo tenha ajudado você aí e a sua operação. Que você tenha mais vendas, que te ajude a crescer. cada vez mais, tá bom? Até logo!